Novena Maria passa na frente, terceiro dia. Nossa Senhora, Virgem Santíssima, Mãe de puro amor, desça sobre nós o Teu manto de paz e transforma a nossa vida. Iluminai os que estão na escuridão, dá sabedoria aos que têm dúvida, dá pão a quem tem fome e rogai a Deus por nossos pecados. Nós cremos em Ti. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, casas e corações. A Mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva a todos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando os teus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Senhora, faço essa oração e peço tua intercessão para a obtenção da graça de... Amém. Reze um Pai Nosso e três Ave Marias para que Maria passe na frente em todos os momentos da sua vida. E que Deus te abençoe. Curta o vídeo, assine o canal e continue conosco clicando em uma das orações que aparecem em sua tela. Oração e harmonia. Nós te aguardamos. Que Deus te abençoe. Amém.